Vamos começar o nosso giro e com essa triste notícia de Bom Despacho. Um adolescente de 14 anos morreu atropelado por um ônibus ontem à tarde lá em Bom Despacho. Vamos ver os detalhes. Rafael Otávio, de 14 anos, foi atropelado no bairro São Vicente, em Bom Despacho. O acidente foi neste cruzamento. O adolescente estava de bicicleta quando foi atingido pelo ônibus. O motorista trafegava na rua Alisson quando o menino veio pela rua Papagaios em alta velocidade. Esse menino perdeu o controle da bicicleta, ele tombou e se arrastou para debaixo do ônibus. E o motorista tentou ainda jogar o ônibus na contramão para evitar o acidente, mas infelizmente o menino se arrastou para debaixo do ônibus e não teve como salvá-lo nessa ocorrência. O SAMU foi chamado, mas o adolescente morreu no local. O motorista, de 45 anos, foi levado para a delegacia para prestar depoimento, mas não quis gravar entrevista. Nós verificamos toda a documentação, habilitação, tudo correto. Realmente o que aconteceu ali foi um acidente, realmente uma fatalidade muito triste para a nossa cidade. A janela do ônibus foi quebrada por populares. Foi um ato de vandalismo, que o ônibus não tinha nada a ver. Foi uma fatalidade, foi um acidente e alguém arremessou uma pedra no vidro do ônibus vindo a danificá-lo. Nós vamos procurar quem é esse elemento e identificando ele será, obviamente, vai responder pelo crime de dano. Infelizmente algumas pessoas têm essas atitudes sem ao menos saber o que aconteceu. Segundo a polícia militar, o motorista do ônibus não teve culpa alguma, tanto é que o motorista foi ouvido na delegacia, logo depois ele foi liberado. A empresa informou que lamenta a morte do adolescente e que encaminhou o caso para o setor jurídico. É aquele descuido que infelizmente às vezes acontece. E a gente não pode dizer aqui nem A nem B, porque só a perícia, depois que tiver tudo fechado, realmente vai dizer. Segundo a polícia militar, aparentemente o motorista do ônibus, o ônibus não teve culpa nenhuma no acidente. Mas a gente não pode precisar porque tem que ter realmente a perícia. De qualquer forma isso vai ser feito, mas pelas características dá a entender que realmente foi uma fatalidade. Um descuido que lamentavelmente terminou com a morte de um adolescente. Nossos sentimentos da família e vamos ter atenção, né gente? Principalmente nossa juventude, tem gente que às vezes está em bicicleta, está a pé, às vezes abusa. Da mesma forma que tem motorista irresponsável, às vezes também tem pedestre que é irresponsável. Outro dia mesmo, atravessando aqui a rua próxima à TV, um ciclista desceu na contramão e bateu quase que de frente com o carro. E aí, como é que fica nessa situação? Muito ruim, triste demais da conta.